A gente vai continuar amanhã de ser lançado, que amanhã já é outro dia, e esse dia rendeu. Salve, salve meu povo, minha pova, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Estamos começando mais um vídeo aqui, né, esse vídeo é a continuação do último vídeo do kart. Estamos adaptando uma roda off-road no nosso kart, e ficou tarde ontem, então a gente está continuando nesse dia, já estou a caminho, estou um pouco atrasado. O nosso chefe de escuderia, Thiago Arteiro, já está lá no local, e a gente vai chegar lá agora, pessoal, e vamos continuar esse projeto. E nesse vídeo vocês vão ver o kart pronto, se acompanha o vídeo aí. Agora vai. Vamos tentar, né? Tá ansioso? Rapaz, demais, hein? Deve para acelerar o bicho no barco. Vamos fazer o processo de alinhamento da roda aí. Vamos recurar todas as outras seguindo essa. Improvisamos aqui um alinhador. No pique dos batutinhos a gente está fazendo com o que a gente tem, hein, gente? A ferramenta caseira, então vai demorar um pouco, né, para ficar pronto, mas nesse vídeo vocês vão ver o kart andando. Olha só, essa aqui já está pronta, já testamos, já parafusamos, ficou chique aqui. E agora a gente vai seguir todas essas, igual essa aqui. Pessoal, vou colocar esse adesivo da Hot Wheels aqui, que eu tirei do nosso Fiestinha Hot Wheels, acho que vai ficar top demais nesse projeto, né, Thiago? Vai ficar chique. Vai ficar da hora, vai dar um acabamento esse bichão. Então vou colar ele mais ou menos aqui. Aí sim. O que você achou, Thiago? Já era dinâmica agora no carro ali, o Ares de Zilvan ficou? Ah, sim. Agora fez toda a diferença, ganhou uns 30 cavalos a mais. Hi, hi. Hi, hi. Galera, como prometido, o kart off-road em 3, 2, 1 e... I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take sh** I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts, over facts, over tracks This and that, spitting slow, spitting fast I can roast, I can gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness of reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time You're delirious, mysterious Because you are behind the thinking Bolezinho noturno aqui pra testar rapidão a máquina Pneuzão BF Godrich, patrocina nóis Olha a altura que ficou do chão, ficou bom demais, cara Tá louco Bora que bora Então bora dar um rolê galera Tá meio de noite aí, eu percebi que ficou pela iluminação Olha os pneus vão logo rodando Vamos que vamos Ficou confortável demais, velho Ficou bem silencioso com a barra, olha que bacana que ficou Nossa, ficou bem macio, bem bom pra andar, gente Tá usando aqui o off-road Vai fazer a cumpa Uhul, é o turi, olha que cara, tá andando bem mais, velho E aí galera, o que vocês achou do kart? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, né? Foi um empenho bastante agradecer aqui o Thiago, nosso Thiago da Escuderia do Thiago Arteiro Eu vou deixar aqui na descrição o canal dele que a gente gravou mais detalhado, né? Cada parafuso que usou, como é que fez para soldar tudo Aqui eu fiz um bate bola mais rápido para vocês para trazer o resultado quanto antes Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo Valeu e fui! Boa, tem que recolher galera Ó, subiu Fic! Aí sim!